Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Grande Debate. Comigo, Basília Rodrigues, e com o comentarista Caio Coppola e o nosso convidado, Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva. Olá, senhores. O presidente Lula participou da Marcha dos Prefeitos aqui em Brasília e foi recebido no evento com vaias e aplausos. Vamos ver este momento. Senhoras e senhores, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, do presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira. Teve para todos os gostos, vaias, gritos, aplausos. Logo depois, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, repreendeu as vaias à Lula e disse que o objetivo do evento não é criar uma disputa de direita, centro e esquerda. Veja. E eu já desde logo chamo muita atenção para o plenário. Que nesse plenário nós temos que primar, pelo respeito a nossas autoridades, não estamos aqui para disputa de direita, de centro e de esquerda. Aqui estão os municípios do Brasil representados pelos prefeitos e prefeitas. Peço encarecidamente ao plenário que aqui não haja vaia, que nós não estamos recebendo convidados e como o Thalio tem feito em todas as marchas, quem acompanha sabe disso. É um apelo que faço para que esse plenário, que é integrado por todos os espectros de todos os partidos e prefeitos e prefeitas que estão aqui, mas aqui, antes de mais nada, estão os municípios do Brasil. E nós temos que pugnar por uma posição republicana, federativa e de respeito. No discurso, Lula pediu para que os prefeitos não percam a civilidade com as eleições municipais deste ano. Não permitam que as eleições deste final de ano façam com que vocês percam a civilidade. Esse país está precisando de civilidade. Esse país está precisando de harmonia. Esse país está precisando muito mais de compreensão. É isso. Depois desse ping-pong de declarações, vamos ao debate. Vaia Lula é termômetro para as eleições municipais? Vou começar hoje com Coppola. Olá, Basília. Olá, Renato. Saudações à nossa audiência. Bom, a vaia é uma demonstração explícita de descontentamento, que, nesse caso, sinaliza perda de sustentação política e queda de apoio popular. Então, mesmo abrindo os cofres do Tesouro, como nunca antes na história desse país, o Lula não consegue atender às expectativas nem dos políticos, nem da população. Vale lembrar que o governo Lula, mais que dobrou o empenho das emendas parlamentares, aumentou as emendas PIX para os municípios, aquelas formas especiais de transferência, em mais de 500%. E, ainda assim, de forma inédita, ou pelo menos de forma atípica, o Lula foi vaiado por inúmeros prefeitos e uma solenidade oficial. Foi vaiado por prefeitos que jamais se atreveriam a materializar sua insatisfação de forma tão vocal se o Lula ainda gozasse de boa aprovação popular. Contudo, não é isso que apontam as pesquisas mais recentes. Segundo aqui a MDA, para cada pessoa que considera esse governo ótimo, há duas outras pessoas que consideram esse governo péssimo. Já segundo a Quest, a desaprovação ao governo Lula disparou quase 20 pontos percentuais desde o início do mandato. Assim, do ponto de vista estatístico, o Lula de hoje não passa de uma sombra do líder que ele já foi um dia. Olha só essa manchete do Portal G1, de 16 de dezembro de 2010. Popularidade de Lula bate recorde e chega a 87% de Izebop. A avaliação positiva do governo federal ficou em 80%, mostra a pesquisa. Então, aqui, só para efeito de comparação, segundo o último datafolha, hoje em dia essa avaliação positiva está em 35%, menos da metade do que o Lula já chegou a experimentar em outras épocas. E também, sob a ótica do prestígio internacional, o Lula de hoje também é uma mera sombra do que foi o Lula de outrora. Essa matéria especial aqui da BBC, de abril de 2009, o presidente dos Estados Unidos disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o político mais popular da Terra. Obama fez o comentário em uma roda de líderes mundiais, pouco antes do início da reunião do G20. Esse é o cara, fecha aspas. Só que, em 2020, esse mesmo Barack Obama, ao publicar suas memórias, descreveu o líder petista da seguinte forma, com as seguintes tintas. Constava que tinha os escrúpulos de um chefão do crime e circulavam boatos de clientelismo governamental, negócios por debaixo do pano e propinas na casa dos bilhões. Fecha aspas. Bom, como a gente sabe, não eram boatos, eram fatos. E, segundo o ministro Gilmar Mendes, em entrevista ao Jornal Nacional, o PT instaurou nas estatais uma cleptocracia, um verdadeiro governo de ladrões. Mas, além do estigma trazido por esses escândalos de corrupção, tem outras chagas que castigam a reputação do senhor Lula, que são as suas posições sobre a ditadura na Venezuela e a guerra ilegal promovida pela Rússia na Ucrânia. A imprensa europeia já se referiu a ele como uma decepção, como um falso amigo do Ocidente, sem falar naquela comparação ridícula entre o conflito na faixa de Gaza e o holocausto nazista que rendeu ao Lula o infame título de persona non grata lá em Israel. Eu disse tudo isso para ilustrar o meu argumento de que o Lula não passa de uma sombra do que ele já foi um dia, seja no plano nacional, seja no plano internacional. Hoje, o Lula lidera um governo desaplaudido pelo povo e desprestigiado pela classe política, como nós vimos. Daí as vaias nesse evento com os prefeitos. E a única forma de evitar isso, como tem sido feito de certa maneira, é colocar o Lula para falar em ambientes controlados, com claques militantes e com plateias amestradas. Plateias como a plateia daquela coletiva de imprensa, aqui entre aspas, onde uma colega jornalista foi covardemente hostilizada, simplesmente por perguntar ao senhor Lula o que ele achou da manifestação gigantesca de 25 de fevereiro lá na Avenida Paulista. Então, nesse universo paralelo do lulopetismo, quem critica o governo ou quem questiona o presidente merece ser vaiado. Enquanto isso, no mundo real, é difícil imaginar o Lula cruzando uma esquina sem ouvir algumas verdades e sonoras vaias. Obrigada, Coppola. Renato, respeitando aqui o mesmo equilíbrio de tempo que foi dado para um lado, ouvir também o outro, vou lhe fazer a mesma pergunta. A relação de Lula com as prefeituras vai afetar as eleições deste ano? Eu queria que você explicasse para o nosso público qual a sua percepção sobre estas vaias e também os aplausos e gritos de apoio ao presidente. É sinal de popularidade ou mesmo impopularidade? Olá, Basília. Olá, Caio. Prazer estar aqui no Grande Debate da CNN. Não vou precisar de todo o tempo que o Caio usou, não, Basília. Em primeiro lugar, vamos pelo que nós concordamos. Fiquei muito feliz em ouvir do Caio todas as estatísticas relacionadas à popularidade que o presidente Lula tinha em 2010. Foi uma satisfação ouvir do Caio que o Lula foi o presidente com maior aprovação na sua história. Um presidente que se tinha essa aprovação toda, seguindo o raciocínio do Caio, ele gozava, portanto, de várias entregas para a população brasileira, várias entregas para os prefeitos e não é à toa que conseguiu eleger a sua sucessora. Fico muito feliz do Caio, desse apego à estatística e à história que o Caio demonstrou aqui na sua fala anterior. Mas vamos efetivamente ao que é uma reunião da Confederação Nacional dos Prefeitos. Tem uma natureza muito específica o evento da CNM. Esse evento, que é um evento tradicional, reúne prefeitas de diversas regiões, de diversos partidos políticos que têm uma preocupação com as suas agendas muito específicas com relação a isso. Então, muitas vezes, essas vaias ou esses aplausos têm a ver com duas questões. Primeiro, no caso de hoje, com uma discussão sobre a desenoração da folha de pagamento dos pequenos municípios, que é um tema que, na prática, interfere diretamente nas finanças das cidades que estão tendo a discussão se eles devem ou não pagar pelo imposto sobre a folha de pagamento dos seus funcionários, como, inclusive, várias empresas pagam. A outra questão é que, infelizmente, nós ainda vivemos uma realidade polarizada. Era muito simples entender quem vaia e quem aplaude. Vaia os prefeitos que vão defender um suposto legado do inelegível Jair Bolsonaro e que, para se firmar, tem que ter uma contrapartida ao governo. Aplaudem aqueles prefeitos que terão o apoio do presidente Lula nessas suas eleições municipais. É muito difícil imaginar que um prefeito que leva o legado do bolsonarismo vá aplaudir o presidente Lula. Isso é imaginável. E negar quem são aquelas pessoas é negar o óbvio, que o país continua polarizado como, infelizmente, todos nós sabemos que é. Agora, vamos objetivamente entender o que deriva aí essa discussão. O presidente Lula afirmou durante a sua fala sobre a proposta do Minha Casa Minha Vida chegar aos municípios com menos de 50 mil habitantes, que são disparado a maioria dos municípios do Brasil. mostrou que cada vez mais teremos aprovações daquele dinheiro que chega imediatamente nas escolas e nos postos de saúde e nas obras de infraestrutura do pequeno município. O presidente Lula deu uma aula de que, independente de qual partido cada prefeito seja, existe uma relação institucional que deverá ser preservada. É óbvio que o presidente Lula, nos dois anos do seu terceiro mandato, nem de perto consegue reproduzir aquela popularidade muito bem lembrada, e eu diria até celebrada pelo Caio Coppola no seu argumento. Mas também é verdade que, naquela época, nós não tínhamos nem de perto um país polarizado como o que nós tínhamos hoje. Naquela época, a oposição ao presidente Lula era do saudoso Fernando Henrique Cardoso. Era de um PSDB que acredita que a terra é redonda, que vacina a salva, e que não ia para esse fundamentalismo da extrema-direita brasileira, que ao invés de ter um debate democrático sobre os rumos do país, prefere vaiar, xingar do que propor. Obrigada, Renato. Olha, a gente entende bem o lado de cada um dos dois, quem critica, quem apoia, mas é muito importante e interessante ouvir os fundamentos das respostas de vocês, Coppola e Renato Meirelles. Ano eleitoral, eleições nos municípios, uma marcha dos prefeitos vira praticamente um evento pré-campanha. Para muitos ali, a campanha eleitoral em jogo ou do seu grupo em jogo. Tirar uma foto com Lula ou fazer um vídeo vaiando o presidente da República, dá mais ou menos votos neste 2024? Coppola. Depende do seu espectro político. Eu só queria fazer um esclarecimento. De fato, eu tenho muito apego aos fatos. Isso é, inclusive, a tônica do manifesto dessa grande rede de notícias, que é a CNN. Em primeiro lugar, os fatos. E é fato que as pesquisas demonstravam que a população aprovava o governo Lula. Aprovava de maneira quase unânime. Isso não quer dizer que a população estivesse certa. E muito menos que ela estivesse informada. Na verdade, o que a Lava Jato e outras investigações de natureza policial revelaram é que nós tínhamos uma população desinformada que não fazia a menor ideia que o maior escândalo de corrupção se desenrolava, enquanto ela, de forma equivocada, julgava que aquele governo era um governo ético. Então, eu sou, sim, apegado aos fatos. Houve o mensalão, houve o petrolão, houve casos de corrupção. Os ministros do Supremo Tribunal Federal se referiram à governança do PT como corrupta e cleptocrata. E tudo isso é de registro público. E eu não tenho problema nenhum de trazer isso ao telespectador, porque eu confio no discernimento de uma plateia bem informada. Obrigada, Coppola. Renato, neste 2024, o que está valendo mais? Tirar uma foto com o Lula ou fazer um vídeo vaiando o presidente da República? Novamente, eu concordo com o Caio, que depende do espectro político que cada um se encontra. Agora, eu defendo também que, numa democracia, a população limite está certa. A população está certa quando elegeu o Fernando Henrique duas vezes. A população estava certa quando elegeu e reelegeu o presidente Lula. A população estava certa quando elegeu o Jair Bolsonaro e estava certa quando reelegeu o Lula. O certo ou o errado não depende da opinião, da nossa opinião pessoal. Numa democracia, todo poder emana do povo e pelo povo deve ser exercido. Vamos celebrar a democracia e o resultado da inteligência da nossa população. Eu não acredito que só uma parcela da população seja inteligente e o restante está completamente errada. Se fosse assim, nós não teríamos uma eleição. Nós teríamos um concurso público para decidir quem é o presidente da República. O grande debate faz agora uma pausa. Mas, na sequência, defesa de Jair Bolsonaro tenta reverter ineligibilidade do ex-presidente. Já, já, a gente volta para debater esse assunto. E aí E aí E aí E aí